Pô, gravou, 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 gravar Eu amando contigo, tudo deixou, tá tranquilo, então pode Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Sexy hot, sexy hot, sexy hot Afan, afan 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 No Pô, lá no Mandela, no Antares, sei que pode, sei que pode, sei que pode Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot, sexy hot, sexy hot Já lancei no Facebook, essa é mais uma do Robert Tá estourada nas favelas Vai passar no sexy hot Vou gravar, gravou, 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 gravar Eu transando contigo, tudo deixou, tá tranquilo, então pode Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Sexy hot, sexy hot No P.O. lá no Mandela, no Antares Se que pode, se que pode, se que pode Vai passar e passar e passar e passar E passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Vai passar no sexy hot Sexy hot, sexy hot Já lancei no Facebook Essa é mais uma do Robert Tá estourada nas favelas Vai passar no sexy hot TR Vídeos O famoso Coringa Do Youtube